Eu nem sei o que eu jogo. Ai, que preguiça de jogar mid, viu? É, ele é boa contra a Kali. Então, cadê seu bebê? Nunca, que o Zed é um boneco chato de jogar, horroroso. Nossa, não consigo usar de Zed. Ah, é legal o late game. Aí ele fica com CDR Bacherrimo. Acho que o Zed é muito chato. Pra mim, Zed é a LeBlanc dos feios. A diferença é que o Zed tá bom. Minha mãe podia ser patona, não. Tinha a ser a maior felicidade da minha mãe. Nossa, o galho tá trolando. O galho flechou. Eu peguei ele no palco. Oxi. E a Kali top? Será que é remake? Sei lá. Mas foi tão rápido. Ih, garra. Armaram pra mim, bebê. Fizeram pra te matar. Armaram pra mim, bebê. Não estamos indo pro lado errado. Eu levei o W agora. Olha que deboche. Ai, que boneco patético, o galho. Hoje você apanha. Ele não tem frente. Ai, pô. Ele até viu o que eu fiz por você, né? Uhum. Matou. Boa. Eu dei o flash pra ele... Pra ficar na tua frente pra ele não acertar o quê? É, eu vi. Mas tá bom, tá bom. Deu bom. Deu muito ponto. Olha a bot lane. Olha o Suliva. Olha o Suliva. É, botando pra respeitar, né, bebê. Perdão. Próxima vez eu vou deixar aqui e pegar a Tatape, então. Que mapa. Ó o menino mid aí. W, vida nele. Deixa eu dar uma CP. Eu peguei ali. Quem é mais que você visa dar nome primeiro? W ou E? Hein? Oi? E como é que você usa pro cara dar nome? W ou E? Foda-se. Vai avisando. Coitado, parceiro. O cara mordeu a isca. Galera, desce bot. Desce bot. Desce bot. Ei, só deu errado. Não. Amo muito. Amo muito. Amo muito. Nossa, mas eu não me esqueci que ele ganhou da cama. Tô correndo. Tô correndo. Tô certo. Sei lá, não era pra gente perder isso aqui. Nossa, e perdeu de lavada. Eu vou pular pra hora que eu vou pra casa. Não é, minha filha. Os bonecos dele dão mais dão do que o nosso, não. Não dá. Vou jogar a merda de um galho ali pra ajudar. Quero ver você encostar o dedo em mim. Só sua mãe teve filho malandro, né, galho? Eu vou fazer esses kills aqui. Ah, parei a Kali. Dois. Nossa, o pensouro dele não me revelou. Ele caiu que nem fato. O cara mordeu a isca. Eu não acho. Eu nem entro de novo. Pony. Pode ter cem pessoas em uma sala. Se uma delas for sua mãe, então é um puteiro. Calma. Vai brincando com a Peppa. A Peppa tá maluca. Consegue tirar essa LED aqui? Tchau, tchau, tchau. Isso é pra tu aprender. Isso é pra tu aprender. Vai, 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 vai. Isso, boa. Bela Utsa. Olha que ridículo. Nossa, o Lessing não sai desse mid, viu? Caralho. Ela pegou o galho pra ficar sendo covarde no mid. Ela pega um risco e 말ata só algo que você vem ver. Não, é ruim. Não vai se virar. Não vai se virar. Vem aqui. Vou deixar pra Katelyn. O Katelyn. Nossa, ia virar tiktok, filha da puta. Quase que ele vira tiktok, bebê. Mas ainda assim eu joguei bem. Foi gananciosa? Era play, gente. Dá pra ter dado certo, só tinha que ter acertado. Loops. Não deve ser o Erasus, não. Não é o Erasus, gente. Qualquer pessoa pode colocar o nick Erasus, se eu quiser colocar o nick Erasus, eu coloco. Se for o Erasus, ele tá jogando bem mal de Leicin, viu? Eu acho que o Leicin te sola. Não sola, não sola. Tô brincando. Tô aqui, bebê. Oh, meu amor. Oh, Leicin. Matei, caguei. Andei, chega. Ah, mas é uma desgraça mesmo, né? Vai tomar no cu, cara. Meu Deus, não é possível. A boneca ficou invisível na hora que eu ia levar ela. Pisa, Sony. Pisa, Sony. Eu acalo com elas. Ah, Kali. Mordeu a isca, velho. Eu vou jantar esse ar a comida aqui. Cara, mordeu a isca. Quer socar top, não? E eu levo... Ah, não, mas tá com T1 ainda. Ah, face check em LeBlanc aí, tá? Nunca mexa com uma LeBlanc. Isso, seu filha da puta. Obrigada, lindo. Ó, o galho, o galho, o galho, galho. Chegou. Chegou. Chegou, gente. Chegou. Nossa, não tô indo aqui, isso. Esse capeta não vale nada. Esses capetas não valem nada. Eu não posso parar de farmar. Porque toda vez que eu faço, é uma merda de LeBlanc. Eu paro de farmar e é fraca. A gente fica farmando o kill, é todo. Aí fica fraca. Não vai dar ruim, não. É só a LB ficar plantando. Que ela dá mais do leicinho só. Ó, o leite tá aqui. O leite tá aqui. Só faz, só. TP, TP. TP. Galera. Sim, chegou. Nossa, ele tava lá embaixo, ele chegou tão rápido. Essa scale é muito desesperada. Não tem dano pra fazer demora demais. O cara tava lá no bot, ele conseguiu chegar ainda. Olha isso. O galho me dá ICA, cara. Junto com a car... Olha isso, gente. O dano dessa merda é 1198. Ela tem dois itens, cara. Ela tem uma malevolência e uma chama sombria. Que bizarro isso, credo. Essa capeta dessa karma. Ela vai me pagar. Essa vagabunda. Porra. Quase uma cadeira aqui. Nossa, boa, sou assim, boa. A Kali tá muito fraca. Tá muito fraca. Mas ela é amada. Nossa, que amor. Tem TP, gente. Pelo, velho. O dano desse furacão do cara. A Kali, ele é muito forte. O leite deve estar chegando. Ah, ele fez dragão. Ele fez dragão. A tela, você não vale nada. A gente vai arrasar, hein? O nosso jeito é arrasar. Morreu. Eles focaram tudo em mim. Vai me voltando, minha menina. Ah, eles pediram, né? Ah! Nossa, se eu tivesse uma sombria, eu teria matado os três. Eu tava tentando chegar pra te dar oé. Pra aguentar tudo, mas não deu. Nossa, oé também tinha matado. Eu tô tentando lá... Quando for a vida que eu te dou negócio. Subiu! Quando que eu vou matar essa cachorra dessa carne? Fala, ei puta! Que eu ia te encontrar. Não, você me ouça. Tá? Então você me ouça. Viver, rapaziada. Viver, rapaziada. Viver, rapaziada. Viver, rapaziada. Viver. Pega aqui, só abre. Ah... Ah, olha essa cena, gente. Me arrebentando, cara. Caralho. Foi um pick-up aqui, um pick-up ali. E a gente ganhou um jogo do nada. Aí sim. Vai tomar no c... Pega. Eu vou sair, tá bom? Um beijo, padrão. Beijo, gente. Boa noite pra vocês. Não, não, filha. Eu vou sair, eu tenho que andar a estudar, bebê. Agora é o... É o... Padrofobia. Bicha, não sei. A bicha saiu daqui, eu não sei. Mas eu dei mil dinâmicas para o Maricu. Dinâmica. Não sei, não sei. Aceita, meu amor. Aceita ele também. Mas tem mais do que a Cari, que pô, mas já tá lendo. Não sei. Não sei. Não sei. Mas tem mais do que a gente... Obrigado.